E aí maravis, tudo bom? Então o vídeo da vez é de do it yourself. Esse vídeo na verdade está pronto há um tempinho, o corpo do vídeo, né? O tutorial do vídeo já está pronto há um tempinho, mas como eu já expliquei, eu fiquei sem computador, então resolvi fazer uma nova chamada para ele, para explicar. Então vou mostrar como eu fiz o esmalte spray, que hoje não é mais novidade, né? Mas quando eu gravei era novidade, mas ainda é caro, mesmo não sendo mais novidade ainda está muito caro, e eu resolvi trazer para vocês uma forma mais baratinha, não tem tantas opções quanto os sprays de esmalte mesmo, mas pelo menos é mais em conta e tem algumas variedadezinhas aí. Então se você quiser aprender como eu fiz, olha, eu usei esse dourado, mas no tutorial estou mostrando uma outra cor, mas eu quis testar esse dourado para vocês verem também. E eu espero que vocês gostem do vídeo, do tutorial, que se você testar, me marca aqui que eu quero ver como ficou, tá? Então se você quiser aprender como eu fiz esse esmalte, é só continuar assistindo o vídeo até o final. Então vamos lá começar. Você vai precisar de spray, você escolhe a sua cor, esse é o coral, eu paguei R$6 nele, uma base para unha, passa em todas as unhas, claro, e espera secar. Em seguida você vem com o spray e aplica de 15 a 20 cm afastado da sua unha, eu apliquei mais próximo, mas o ideal é que seja afastado. Se precisar, você espera secar e passa mais uma mão. Eu só usei uma camada mesmo e deu super certo. Espera secar e vem com um extra brilho por cima para selar tudo isso. Se você preferir, pode esperar secar essa camada de extra brilho e passar mais uma camada. Com cuidado para não sair fora da unha, mas se isso acontecer, só você vir com o algodão e a acetona e limpar. Depois é só lavar em água corrente com sabonete, depois de seco, que fica show de bola. E aí está o resultado. Espero que tenham gostado, se gostaram não esqueçam de deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau! E aí